Bem-vindo de volta, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem-vindo ao Mia Todo Dia. Pra quem não me conhece, eu sou a Mia. Nesse canal a gente fala de muita make. E como vocês viram, hoje a gente vai brincar um pouquinho com essa paleta maravilhosa A24 da Oceane, a Shadow Palette, que eu adoro essa paleta belíssima aqui, ó. Então, se você não quer perder nenhum vídeo dos sete dias, se inscreve aqui abaixo no botão vermelhinho, toca no sininho, já toca no like que me ajuda bastante, vai levar meio segundo. Vamos começar. Vou começar usando como primer esse corretivo da linha Fuse Duo da Ruby Rose. Desse lado mais clarinho. Vou começar com esse tom aqui, o Roxy. Que é um tom bem quentinho, ótimo pra transição. Vou começar depositando, porque esse pincel é muito macio. E eu quero que essa cor pigmente, sabe? Então, eu quero começar depositando. Agora eu vou dar uma esfumada aqui, ó. Essa paleta é maravilhosa. Claro que eu vou deixar as informações aqui no box de descrição. Me fala quais próximas paletas vocês querem ver. Eu vou deixar aqui abaixo no box as opções de paletas que eu tenho, né? Mas, de repente, alguma que eu não tiver, vocês podem também dar aí opinião. Se der, eu vou comprar. Agora eu vi nesse tom de roxo metálico aqui, Unreal, o nome. Que é super esfarelento. Vem bastante, ó, no pincel. Eu nem lembrava de ser tão esfarelento assim. Não é muito metalizado, tá? Talvez se molhar, ele fique mais metalizado. Eu gosto muito dessa paleta. Vou deixar linkada aqui a resenha dela. Essa paleta é realmente maravilhosa. A seleção de cores é incrível. As cores são belíssimas. E super usáveis, sabe? Nada muito vibrante e gritante, assim. E vou voltar um pouquinho na roxa com esse próprio pincel. Primeiro pincel, porque ele é um pincel melhor de esfumar. Pra dar mais profundidade, eu vim na Obsession, que é esse marrom, assim, de tom frio. Bem intenso. Bem escuro. Com um pincelzinho, assim, um pouco mais preciso. Olha como que esfuma, gente. Como que pigmenta. Tem um monte de camada de sombra aqui, porque eu peguei bastante produto. E super pigmenta, olha. Uma sombra ou outra nessa paleta tem maior dificuldade pra pigmentar em cima de muitas camadas. Mas, assim, pelo preço, é super, assim, entendo, sabe? Agora eu vim nesse tom de dourado aqui, ó. Glissening. Esse aqui, com um pincelzinho chato, vou molhar com a bruma da Ruby Rose. E vou passar aqui, ó. Canto interno. Nossa! Olha essa sombra molhada, gente. Se molhar a roxa, ela fica assim também, tá? Qualquer uma dessa paleta. Ela é muito metalizada e muito pigmentada. Então, no pincel fofo, não mostra toda a beleza, sabe? Agora eu vim com a Crushed Love, que é um douradinho mais frio, pra iluminar aqui. Mais frio quando comparado com o anterior, tá? Porque ele ainda é quentinho. E vou vim com ele no centro dos olhos, pra dar uma iluminada. Porque esse dourado que eu passei agora, o Glissening, é muito amarelo. Colei-se dos postiços, passei um Gloss Sunset, da Marissade, com a Alcione. O resultado da make ficou assim, ó. Me diz aí o que vocês acharam. Bom, nesse look, eu vou tentar fazer a make toda com vocês, tá? Vou começar pelos olhos, depois vou fazer a pele. Se o vídeo não ficar muito longo, me diz se vocês preferem que eu sempre apresente a pele aqui, preparação de pele também, ou, por exemplo, quando for de paleta, só a make dos olhos, tá? Desculpa a cara de doente, é porque eu tô doente mesmo. Gruma facial protetor da Candice Berenice. Limpei minha pele primeiro com água micelar da Nivea, tá? Região abaixo dos olhos, vou passar Bepantol Dermatoque Seco. E na região do olho, vou usar Ruby Rose Lift Mask. Aqui tem um acabamento em gel, hoje tá quente, e ele deixa a pele bem sequinha. Abaixo dos olhos, eu vou usar esse concentrado revitalizante da Natura Cronos. Eu sempre gosto de vir com o olhinho aqui abaixo dos olhos. Nos lábios, eu vou usar o Filler Prime da Mari Saad. Vou testar de um lado do rosto só esse Primer Blur da Natura. Eu tô querendo começar a testar Primer, porque eu não sou uma pessoa que eu nunca usei Primer, só hidratava a pele. Como preparação de pele. Mas eu quero começar a usar uns primers, pra ver se realmente eles fazem diferença. Primer eu usei corretivo linha Fuse Duo da Ruby Rose, como sempre. Vou começar hoje, vou fazer um... Essa make vai ser uma make bem de boa, assim, bem esfumada, bem usável, com tons bem neutros, tá? Vou começar com essa cor aqui, ó. Nada colorido, porque as outras duas vão ser bem coloridas já, né? Vou começar marcando aqui, ó. O canto interno. Pincelzinho menor, vou vir nesse tom aqui. Primeiro que eu usei foi o Clay, agora vou usar o Desire, que é um tom mais frio. Mas uma intensidade média também, não é muito intenso. Vou botar aqui no canto externo, pra dar profundidade. E vou vir até aqui, ó, no côncavo, no buraquinho do olho, ó, onde afunda. Vou vir aos poucos, porque eu não quero nada muito intenso, nem dramático. Ó, já dá uma sombreada, né? Uma profundidade. Pra intensificar um pouquinho mais, vou vir nessa cor aqui, que é um Mulberry. Mulberry, não sei se é assim. Que é um tonzinho avermelhado, mais frio. Vou vir aqui encostando, ó, dando batidinhas. Quando vai chegando aqui em cima, eu começo a fazer um movimento bem leve de esfumar. Bom, e nesse tom mais claro da paleta mate, que é o tom Vanilla, um pincel achatadinho. E vou selar aqui essa parte interna e tentar trazer aqui pro meio, só pra dar mais dimensão pro olho. Aí, vou vir com o pincel anterior, é, pra dar acabamento aqui, ó, onde elas se encontram. Com a mão bem leve, só no encontro entre as sombras. E vou vir com o primeiro pincel também, e vou dar acabamento aqui, ó. E vou iluminar aqui um pouquinho abaixo da sobrancelha, com esse tom mate. Só pra dar uma arqueada na sobrancelha. Vamos pra pele agora, eu vou usar esse corretivo líquido longa duração, da quem disse, Berenice. O meu é na cor 8, é um corretivo bem fininho, com uma cobertura leve. Ele não atende muito minhas olheiras, mas eu quero uma cobertura mais leve mesmo, nessa make. Ele tem um fundo bem alaranjado, que já ajuda a camuflar. Apesar da cobertura bem levinha. Base, eu vou usar a cover up da Mari Maria, minha cor é a 40. Tá um pouquinho escuro, eu acho. Dando acabamento aqui com a esponja na base, e vou dar acabamento aqui também, espalhar o corretivo. Ó, tá vendo? O corretivo tem uma média cobertura, eu consigo ver minhas olheiras ainda. Mas como eu quero uma make bem leve, vou deixar assim mesmo. Vou só iluminar um pouquinho, com esse corretivo retinal H+, da Boticário, de Make B, que não camufla nada a minha olheira. Só pra iluminar. Blush eu vou usar o Melon Pop, na cor Red Pop. Matificar com pó banana da Adversa. Quase não precisa de matificar, tá? Só vou matificar abaixo dos olhos, porque aquele corretivo do Retinal H+, é bem emoliente. Mas a base, essa base da Mari Maria, é bem sequinha. Então, praticamente não precisa selar. Se você já tem uma pele mais normal, como a minha, por exemplo. Selo mais aqui, ó. Na parte abaixo do... Acima dos lábios, aqui no buço, porque é o primeiro lugar que eu suro. E na zona T eu tenho um pouquinho de oleosidade. O resto, eu nem vou selar. Passar a Brum Scream Perfection da Eudora Glam. E esperar secar. No iluminador, eu vou usar o Gold Glow em Stick da Mari Saad, que é mais natural. É, máscara de cílios, eu vou usar a Turbo 7.0 da Eudora Soul. Nos lábios, eu usei o Ultra Easy Lip da RK By Kiss, na cor nude rosê. E vou usar agora esse tint Natural Glow. Pra quem disse Berenice que é lançamento, tem um vídeo aqui falando, eu vou deixar ali em casa. Esse tom, então, bem quente. E ele é um lip tint muito diferente, ele tem cintilância. Eu nunca tinha visto lip tint com cintilância. Resultado da make ficou assim, ó. Bem natural. Me conta aí o que vocês acharam. Vou vir nessa cor aqui, a Roxy. Pincel da Dime Cup 0125. Vou pigmentar primeiro. Vou esfumar. Com o movimento de vai e vem. Agora vou vir nesse tom aqui, índico, com o W905 da Macrylan. Que é um pincel, tipo pincel lápis, de precisão. Gente, olha o tom desse azul, que coisa mais linda. Ele é muito pigmentado. Dá um trabalhinho pra esfumar, porque ele é bem pigmentado. Preciso ser sincera. Mas o tom dele é lindíssimo. E aqui, ó, no canto interno. É esparilento, ó. Caiu aqui, ó. Agora vou vir com o pincel Gama 03 da Levanji, que é bem pequenininho. E vou esfumar as beiradinhas. Pega um pouco do Roxy, que é esse coral que a gente usou. E vou esfumar aqui. Não tô conseguindo pigmentar essa sombra azul em cima aqui, ó, da coral. Então, eu vou vir com essa aqui, ó, Midnight. Que é o tom de azul cintilante. Pra ver se dá um jeito. Troquei de pincel W105. Eu peguei esse bem chato. Se você precisar de um pincel pra sombra cintilante, pode comprar esse pincel sem erro. E o que a sombra anterior azul decepcionou, essa aqui, surpreendeu. Meu Deus, que sombra linda. Eu não lembro de ter usado essa sombra. Super pigmentada e tem uns glitters bem pequenininhos, prateados e azuis, que são, assim, lindíssimos. Sério. Aí voltei com esse anterior que eu tava, que é o Macrelan W905, pra dar uma esfumada aqui, ó. Com muito cuidado. Porque esfumar a sombra cintilante, tá mais cremosa, assim. É bem complicado. Pra mim, pelo menos, né. Volto com o pincelzinho do Clit WB800 da Macrelan. Esse aqui é o pincel pontudinho, tipo pincel lápis. E vou voltar com a primeira cor, a Roxy. Pra gente não perder ela, né. Um pincel bem gordão, assim, ó. Também do mesmo kit da Macrelan. Limpo, só pra esfumar aqui, ó. As bordas. Vou vir nesse tom aqui, ó. Glissanin, que é um dourado. Mais neutro, não muito quente. A sombra dessas paletas são muito maravilhosas, gente. E tá na super promoção aí de Black Friday, tipo R$66,00. A coloridona também. Inclusive, se vocês quiserem ver a coloridona, deixa aí no comentário pra eu saber que aí eu compro. Que infelizmente não dá pra comprar tudo que lança, né. Vou dar batidinha aqui no encontro com a outra sombra, ó. Pra fazer o encontro delas melhor. E vou vir com esse pincelzinho aqui, sem pegar mais sombra. E vou dar um acabamento aqui, ó, no centro. Vou limpar essa bagunça aqui, ó, que manchou tudo aqui. Vou tirar o excesso aqui, porque eu fiz uma caminha de pó, porque essas sombras são muito pigmentadas. Vou tirar o excesso aqui com água micelar no haste flexível. Vou tirar o excesso daqui e vou passar aqui. Passei na linha d'água um lápis azul, daqueles berenice, quer dizer, verde com azul. Verdezulex, o nome. Vou vir com aquela sombra azul cintilante, esse pincelzinho de precisão. Pra esfumar e selar. Esse lápis. Esse pincel de precisão não tem numeração, gente. É de um conjuntinho que eu comprei na China. Da China, né? Agora, eu vou esfumar com a sombra Roxy. Olhando bem pra cima, pra pálpebra esticar direitinho. Finalizei a make. Deu muito trabalho pra esfumar essa sombra azul mate, eu preciso dizer, tá? Mas, de resto, eu adorei tudo. Coloquei esse batom aqui, ó, da Malévola, com a Vult, Disney, Princesa de Vilãs. Inclusive, tá em promoção agora na Black Friday. Merecia cílios postiços, mas meus cílios postiços acabaram. Desculpa. Me diz aí, no comentário, quais os três looks vocês mais gostaram. Me conta qual a paleta que vocês querem ver nesse tipo de vídeo. Me fala qual o próximo lançamento você quer que eu compre, né? Pra mostrar aqui se os da Mari Maria, ou Ruby Rose, ou um outro lançamento. Me conta aqui nos comentários, né? Porque eu não posso comprar tudo, infelizmente. Obrigada por assistir até aqui.